Boa tarde, uma professora foi presa durante um protesto contra o cancelamento de jogos estudantis em Santos Dumont, na Zona da Mata. Colegas dela e alunos se revoltaram com a ação da PM, principalmente com o comandante que bradava que é Deus. Essas são palavras do comandante da polícia militar em Santos Dumont. Momentos antes, Major Costa reagiu assim, quando a professora Patrícia Rossi tentava ver o nome dele. A situação ocorreu depois que manifestantes fecharam a Avenida Getúlio Vargas e a PM tentou liberar o trânsito e terminou com a prisão da educadora. A professora foi trazida para a sede da 63ª Companhia da Polícia Militar e ficou aqui por cerca de duas horas, até ser levada para o hospital para a realização de exames, antes de ser encaminhada para a delegacia em Barbacena. Ela tentou explicar como tudo aconteceu, mas foi impedida. Eu estava lá na manifestação, aí eu entrei na frente do carro, né, para ajudar os meninos, que o carro estava vindo. Aí nisso o guarda me empurrou, aí falou que ele ia me bater, aí ele pegou e falou assim, não, isso o senhor não vai fazer não. Está triste, está triste. Esta outra professora estava lá no momento da prisão e quanto que viu. Policiais chegaram interrompendo e mandando, né, usando um pouco da força e tirando os manifestantes. A Patrícia, junto com os meninos, fizeram, manifestaram, né, tentaram continuar no manifesto. Na hora que eu cheguei perto, para tirar, para ver o que estava acontecendo, o major usou da força, pegou a professora com muita força. A gente começou a pedir, pelo amor de Deus, é uma professora, é uma professora, né, não precisa disso. E foi, ela me desacatou e eu vou pegar e vou me levar, não estou nem aí, se é professora. A advogada de Patrícia fez fotos das marcas deixadas no corpo da professora. Felizmente, para a polícia, nós temos tudo gravado em vídeo, porque eu já recebi, inclusive, no meu celular, o vídeo, onde mostra a ação do major esfregando o nome dele na cara da professora, a troco do nada, e ela não reagindo de forma alguma. Nós tentamos ouvir a versão da polícia, mas não fomos recebidos. Beleza, senhor, eu estava só te perguntando. Não, eu estou pedindo. Amigo, eu só estou expedindo para ficar do lado de fora, só isso, só isso. Então, tá, só fica do lado de fora, faz favor. Olha, todo o abuso de autoridade deve ser bem apurado e punido, seja com comandante ou com subordinado. Um policial civil foi detido por policiais militares, dirigindo um carro roubado na madrugada dessa segunda, em Jabuticatubas, na Grande BH. Levado para a delegacia, eles bravejou contra os PMs. Estou com raiva, estou nervoso já, estou irritado já, entendeu? Estou me irritando. O policial civil, Marcelo Lousada Maciel, de 55 anos, estava neste Fiat Uno, quando foi abordado pelos militares no centro de Jabuticatubas. Muito exaltado, dizia que toma diversos medicamentos e apresentou várias caixas. O policial civil disse que comprou o carro há uns dois anos e alegou que não sabia da queixa de roubo. Informado de que teria que esperar por uma autoridade da polícia civil, Marcelo gritava que queria ir embora. A PM de Jabuticatubas acionou a polícia civil, Marcelo e o carro foram conduzidos até a delegacia de plantão. Ele foi ouvido e liberado. O veículo foi rebocado para o pátio conveniado de Santa Luzia. O policial trabalha na 4ª Delegacia Regional Leste, em Belo Horizonte. A corrigidoria vai apurar este caso. A assessoria da polícia civil não soube informar quando é que o carro foi roubado e nem o que Marcelo disse ao delegado de plantão. Moradores do Coração Eucarístico, em BH, denunciam o vale-tudo das festas com bebedeira, drogas e sexo nos bares e nas ruas do entorno da PUC. Eles dizem que as confusões envolvendo estudantes e frequentadores pioraram nos últimos anos e cobram uma solução. Baderna, bebedeira, gente urinando nas calçadas e ruas fechadas por carros e pessoas que lotam os bares no entorno da PUC, no bairro Coração Eucarístico. Os eventos começam 3, 4 horas da tarde e vão até 2, 3 da manhã, proibindo a gente praticamente de andar. Quando você passa de carro no meio deles, eles começam até a chutar carro ou incomodar você desse jeito. Urina. Eles urinam o tempo todo, porque bebem muito e fazem isso nos muros das casas. A rotina é a mesma quase todos os finais de semana, segundo os moradores. Eu presencio lá muita bebida, droga, sexo explícito. A insegurança na região traz medo e deixa vítimas. A última foi o estudante de direito Daniel Adolfo de Melo, de 22 anos, que não é aluno da PUC. Ele estava neste bar na madrugada de sábado, quando se desentendeu com o soldador Pedro Henrique Costa Lourenço. O homem, que estava armado, atirou no rosto do universitário. Horas antes do crime, um outro estudante, desta vez da PUC, por pouco não provocou uma tragédia. O rapaz, de 19 anos, deixou a festa de calorada da universidade neste carro e bateu em pelo menos 5 veículos. Na delegacia, o teste do bafômetro comprovou que ele estava embriagado. Os moradores afirmam que as festas e confusões envolvendo estudantes e frequentadores dos bares aqui da região pioraram nos últimos 4 anos. Os encontros são geralmente agendados pela internet, sem o conhecimento das autoridades. Por conta disso, a associação de bairro formalizou uma denúncia no Ministério Público, mas até agora pouca coisa foi feita. Nesta segunda-feira, moradores do bairro se reuniram para discutir os problemas na região. Eles reclamam do descaso das autoridades e cobram mais empenho na fiscalização. Nós já tivemos reunião com o Ministério Público, com a Regional Noroeste da Prefeitura de Belo Horizonte, com o comando da Polícia Militar, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Solicitamos a todos os órgãos públicos que olhassem pelo bairro Coração Eucarístico. Mas, infelizmente, a gente não está sendo atendido. Agora, depois de sangue derramado, alguma medida dura deve ser adotada. Os donos de bares do entorno da PUC haviam já acordado com o Ministério Público de fechar os estabelecimentos às 10 da noite, o que foi descumprido. A repórter Samara Costa traz novidades deste caso ao vivo, lá do Coração Eucarístico, onde fica o campus. Boa tarde, Samara. Olá, Laura. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Por causa do descumprimento deste acordo com o Ministério Público, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Regional Noroeste, anunciou que vai interditar os quatro bares que ficam neste shopping popularmente conhecido como Shopping Rosa. As interdições devem ocorrer até o fim desta semana. O Ministério Público abriu investigação para apurar as festas que ocorrem de forma recorrente aqui no entorno da PUC. O órgão vai averiguar questões de horário, barulho. Nós convidamos o comandante da companhia responsável pelo policiamento aqui da região. Ele havia confirmado entrevista, mas depois desmarcou. Eu volto com você, Laura. Boa tarde. Obrigada, Samara. Que a polícia agora faça cumprir a ordem por ali. E um policial militar foi morto com um tiro na cabeça no começo desta madrugada em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O soldado de 26 anos estava paisana, de folga e teria sofrido uma tentativa de assalto. O soldado foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII. Parentes e amigos receberam a notícia da morte pouco depois. Várias viaturas cercavam o local. Uma delas escoltou o rabecão com o corpo até o Instituto Médico Legal. O militar de 26 anos foi baleado no bairro Maria Helena, na divisa entre Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Uma mancha de sangue marcou o local do crime. O soldado Charles Coelho de Souza Jr. estava caído no chão, atrás do carro dele, quando foi encontrado por um bombeiro reformado que pediu socorro. O policial levou um tiro na cabeça e um no abdômen. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma tentativa de roubo, mas o carro não foi levado, porque tinha sistema antifurto. A arma do militar desapareceu. Todos os documentos dele, inclusive a identificação profissional, estavam com o militar quando ele foi socorrido. O soldado era lotado no 40º Batalhão, no Tático Móvel. O crime chocou os vizinhos, que afirmam não ter ouvido nada. Deu para ouvir os cheiros? Não, aqui que eu moro bem no fundo. Eu acordei e foi com eles batendo o portão, né? Sabendo se alguém sabe de alguma coisa. Nós não ficamos sabendo de nada, não escutamos nada ontem à noite. Ouviu alguma coisa? Não, não. Não ouvimos nada. Não? O inquérito será aberto na Delegacia Especializada de Homicídios de Venda Nova e fica a cargo da delegada Indiara Flores. O corpo do policial militar deve ser liberado para a família agora à tarde. Está no Banco dos Réus, o ex-cabo da PM é acusado de matar a mulher e a filha de 13 anos em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ele ainda responde pela tentativa de homicídio de uma outra filha de 16 anos. Na porta do fórum, revolta. As três filhas do ex-cabo da polícia militar, Marcos Antônio Alves de Lima, estavam entre os parentes que aguardavam a chegada dele para o julgamento. Rochelle foi baleada pelo pai. Ele matou a mãe e a irmã dela. Ele foi e deu uma gravata da minha irmã, pegou ela pelo pescoço e atirou na nuca dela. Você viu isso? Vi. Eu vi tudo. Inclusive, vi minha irmã morrendo à minha frente. Não pude fazer nada. E a minha mãe pediu ele para poder socorrer. E ele falou que ia socorrer sim, só que depois que matasse ela. Segundo os parentes, no dia do crime, 10 de junho de 2012, a discussão entre marido e mulher que terminou no duplo homicídio começou por causa de uma conta de telefone no valor de 157 reais que o homem achou cara. A mãe da auxiliar de serviços gerais, Rosângela Alves Ferreira, contou que Marcos, que foi expulso da polícia militar há cerca de três meses, sempre foi violento. Sempre foi agressivo com ela, com os meninos. Eu tratava bem, porque ela que vivia com ele. Então, assim, eu tratava de bem. Mas a mim, ele nunca me enganou. Nunca enganou. Quando foi preso, o ex-cabo alegou que teve um surto e que não se lembrava de ter cometido os assassinatos. De acordo com o advogado, ele passou por um exame de insanidade mental e não foi constatado o problema psiquiátrico. A defesa disse que vai trabalhar para uma condenação por homicídio simples. Dentro da forma como foi a mecânica e tal, do fato, tem como a gente arguir essa questão. O pai do senhor aqui vai tentar amenizar um pouco a pena? Exatamente. A expectativa de uma pena, vai trabalhar para quanto? Não, o juiz é que se antecia, né? Se for considerado homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. A justiça vai ser feita, né? Minha filha não vai voltar, nem a neta, mas a justiça vai ser feita. Atenção motoristas para outras mudanças no trânsito na Praça 7, no centro de BH. A partir de hoje, as alterações vão dar mais segurança e mobilidade aos pedestres. A sinalização de alerta para mudança estava por todo lado. Agentes também orientavam o trânsito. Alguns motoristas reclamaram. Eu acho que, para nós, principalmente que é taxista, piorou muito. Eu, principalmente, estou acostumado a vir e descer, a gente até estranha. Mas a maioria gostou da alteração. Vai fluir melhor o trânsito e vai melhorar para os pedestres também. Como melhorou aqui atrás da topia com a fonte penda, né? Aqui tende-se a melhorar o fluto. Pelo menos hoje, o trânsito deu uma melhorada. Não sei se vai permanecer assim. A partir desta terça-feira, está proibido virar à direita nos cruzamentos da Praça 7, centro da capital. Quem passar pela Fonso Pena ou pela Amazona só pode seguir em frente. Agora, os motoristas que estiverem seguindo pela Fonso Pena, sentido rodoviária, e quiserem entrar para a Praça da Estação, terão que pegar a rua Espírito Santo e depois a Tupinambás. Já se estiver na Fonso Pena, no sentido Mangabeiras, e quiser seguir em direção ao Mercado Central, tem duas opções. Devem pegar a Tupinambás à direita e entrar à esquerda na rua Curitiba, para depois acessar a Amazonas. Já carros vindos da rua São Paulo devem pegar a rua dos Caetés à esquerda e, em seguida, entrar na Amazonas. Se você estiver na Amazonas, sentido Mercado Central, e quiser seguir em direção à rodoviária, deverá cruzar a Praça 7, pegar a São Paulo à direita, para acessar a Fonso Pena. Já quem estiver na Amazonas, sentido Praça da Estação, e quiser seguir em direção ao Mangabeiras, terá que pegar a rua dos Tamóios à direita e, então, a Fonso Pena à direita. Seguindo a lógica de todas as intervenções do MobiCentro, criar um ambiente favorável à segurança e o conforto do pedestre. De acordo com a BH Trans, com semáforos reprogramados, a espera dos pedestres para atravessar as avenidas diminuiu. Além disso, o tempo para se atravessar de um lado ao outro da calçada, com o sinal fechado para os veículos, aumentou de 17 segundos para um minuto. Com mais fácil, mais seguro. Você ia passar, aí já tinha carro, moto, perigoso. A gente não sabia de carro, você vinha de lá para cá. Eu acho que vai ser melhor para a gente, com certeza. Tudo que é bom para o pedestre é bom para a segurança, né? Tomara. Assaltantes que comemoravam uma série de roubos e dividiam os lucros num bar da capital acabaram presos pela PM. A ficha da turma é extensa. Um deles estava com tornozeleira eletrônica e um outro já cumpriu 28 anos de prisão pelo mesmo crime. O bando foi preso em um bar no bairro Jardim América, região oeste da capital. De acordo com a polícia, no momento da prisão, eles comemoravam os assaltos que realizaram durante o dia. Na abordagem, nós localizamos alguns materiais que, ao fazer contato com as vítimas, foi confirmado que eram deles. E nós vimos lá que eles estavam lá, era fazendo o rateio dos lucros e também comemorando os assaltos que tinham ocorrido. Segundo a EPM, a primeira ação dos suspeitos foi em uma loja de pneus no bairro Dom Bosco. Esta imagem do circuito de segurança de uma loja próxima mostra o momento em que três dos suspeitos passaram correndo após o roubo. Outros dois envolvidos estariam em um carro e davam cobertura. Mais tarde, a ação teria ocorrido em uma imobiliária no bairro Santo Antônio. Celulares, joias e dinheiro foram recuperados. Um revólver municiado e um carro foram apreendidos. Entre os presos, Davidson Júnior da Silva, de 21 anos, que usava uma tornozeleira eletrônica. Gilmar da Costa, de 51 anos, que possui várias passagens pela PM por assalto. E Márcio da Silva, de 49 anos. Márcio cumpriu 28 anos de prisão, justamente por roubo. Ele foi o único que assumiu o crime. Você meteu o assalto mesmo? Estava lá. Selecionei as pessoas confiadas em mim. Eu peço desculpa a todo mundo e pagar pelo meu erro. A polícia não descartou o envolvimento dos presos em vários outros assaltos. A gente vê que eles têm uma reincidência em diversos assaltos, uma vez que só na parte da manhã foram dois assaltos. Então é interessante que as pessoas, ao assistirem agora essa entrevista, elas podem verificar se se reconhecem, ou até mesmo os materiais, né? Que levam a crer que eles possam estar em outros assaltos. Agora você vai ver a ação de três bandidos que assaltaram uma mercearia em Divinópolis no último domingo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. A loja já tinha sido assaltada dois dias antes. Três homens com capacete e armados com revólveres entram na mercearia e rendem funcionários e clientes. Eles apontam as armas para as vítimas e ordenam que elas se deitem no chão. Um dos assaltantes com arma em punho vai atrás dos clientes e rouba objetos pessoais. Os criminosos fugiram em duas motos e ainda não foram encontrados. O dono da mercearia conta que viveu momentos de terror. Ele estava do lado de fora quando foi rendido pelo grupo. Já com a arma, já me levou lá para dentro, já me deitou de costas no chão e começou a fazer a retirada. O homem que aparece nesta imagem sendo agredido conta que teve dois mil reais roubados, cheques, celular e colar de ouro. Eles já chegaram anunciando um assalto, né? Ameaçando a todo mundo de morte, pediu que entregasse tudo a carteira, as carteiras, celular, tudo que pertence a nós. Na quinta-feira passada, dois dias antes do último assalto, a mercearia foi invadida por um homem armado com revólver. Ele rendeu a operadora de caixa e uma mulher que tinha acabado de chegar aqui para comprar mercadorias. O bandido roubou a bolsa da cliente, cem reais em dinheiro que estavam no caixa. Ele fugiu em uma moto junto com o comparsa que o aguardava do lado de fora. E diante de toda essa insegurança, o comerciante já se decidiu. Terá que modificar a forma de trabalhar. Vamos colocar grade no nosso comércio, para a gente tentar ter mais segurança, né? Ficar mais tranquilo para trabalhar, porque não tem outra solução. No sul do estado, bandidos tentaram assaltar o prefeito de São Sebastião do Paraíso nessa segunda, quando ele chegava para trabalhar e chegaram a atirar contra ele. Acabaram roubando o carro de uma empresária da cidade. Nas paredes do prédio, as marcas das balas que por pouco não atingiram o prefeito Rêmolo Aloise, mais conhecido como Reminho. Segundo este funcionário da Câmara Municipal, que não quis se identificar, quando o Rêmolo estava entrando no prédio, dois homens armados, um deles com um revólver e o outro com uma pistola, anunciaram o assalto. Houve uma pequena discussão, eles intimidaram o prefeito, o prefeito correu e eles começaram a atirar. Três tiros acertaram as paredes do prédio. Eles roubaram a carteira e as chaves, que eram de outro veículo. Como os criminosos não conseguiram entrar no carro de Rêmolo, eles voltaram a atirar mais duas vezes em direção à vítima, que conseguiu fugir pulando esta janela. Em seguida, os bandidos fugiram em um carro sedã que estava próximo. Pouco tempo depois, os bandidos abordaram um carro nesta rua, que fica a cerca de quatro quadras da prefeitura. Eles ordenaram que a motorista saísse do carro e deixasse os documentos no interior do veículo e as chaves na ignição. Um dos criminosos assumiu o volante, em seguida a quadrilha fugiu, sentido a saída da cidade. Com a arma na minha cabeça, segurando o meu braço, mandando eu descer do carro, falando para deixar tudo e descer do carro. Depois que eu desci do carro, ele colocou a arma na minha nuca e falou para me sair sem olhar para trás. Os investigadores recolheram as impressões digitais que estavam na porta. Abalado, Rêmolo não quis gravar a entrevista. Segundo a PM, a suspeita é de que a quadrilha seja do estado de São Paulo. O ex-ministro de Infraestrutura, Ziri Silva, e o economista Paulo Roberto de Castro participam hoje em BH da palestra Os Rumos para Sair da Crise, na apresentação da Ação Brasileira de Cidadania pela Democracia. Vai ser às sete da noite, no Teatro do Iquebel, a Rua da Bahia, 1723, no bairro Lourdes. A palestra é aberta ao público e quem quiser participar, pode confirmar presença por e-mail para marcio.cadar.gmail.com. Os ingressos são limitados à capacidade do auditório. Vagas de trabalho com carteira assinada disponíveis nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, falou hoje sobre a polêmica do aplicativo Uber e a violência entre taxistas e motoristas do Serviço Especial. Uma comissão foi criada na Câmara Municipal para tentar resolver o problema que pede uma lei. Carro da Uber cercado por taxistas na saída de uma boate em BH. Isso é crime! Você está fazendo o quê? Isso é mágica! Você está fazendo o quê? Isso não vai ficar bom! Mais confusão na avenida Cristiano Machado. Um músico passageiro da Uber acusa taxistas de agressão. Está vendo essa cara vermelha aqui? Foi porrada que eu tomei de quatro taxistas porque eu pedi um Uber. Esta advogada explica que quem cerca um veículo e parte para a briga comete alguns crimes. Primeiro, constrangimento ilegal. É, por exemplo, impedir que uma pessoa faça aquilo que a lei permita para ela. No caso, o direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Ameaça. Se você não fizer, eu te tiro à força. Se você não fizer, eu vou te bater. Aí já é o crime de ameaça. Além de lesão corporal, em alguns casos pode configurar até mesmo o sequestro. A partir do momento que o taxista força a retirada do passageiro e força a entrada dele no veículo táxi e fecha a porta, mantém ele ali, que seja por um curto período de tempo, né? Contra a vontade dele ou mesmo faz o transporte dele para outro local, isso é um sequestro. A PM faz um alerta para quem se vê no meio de uma briga. Nunca bater boca com ninguém, nunca entrar em briga em vez de fato. Segunda questão, depois de estar em segurança, acionar o 190 e aguardar a chegada da polícia militar. Com a chegada da polícia militar, narrar o policial militar para que a versão dela seja colocada ipsis literis no boletim de ocorrência. O embate entre taxistas e Uber pode ser resolvido em até 40 dias, por uma comissão formada por vereadores. Eles vão elaborar um novo projeto de lei. Vamos encontrar um meio já de dar uma solução nesse tipo de transporte, que é uma novidade, né? Através de aplicativo, né? A sua legalidade, porque inclusive na lei federal, ela deixa a regulamentação para os municípios. O prefeito Márcio Lacerda falou sobre o problema. Eu pessoalmente não tenho ainda uma ideia formada. É preciso respeitar a concessão que os taxistas têm e a população também, como anseia por mais e melhores serviços, tem usado e valorizado esse novo serviço que ainda é, digamos, um tanto clandestino.